Criso das flores, canta das flores Fotos e retrato espalhado na estante E tudo que eu queria é ter você aqui Só nós Fotos e retrato espalhado na estante E tudo que eu queria é ter você aqui Só nós Cabeleira Não vou botar minha cabeça a prêmio Por um prêmio que não vale nada Sem mais, só mais de você aqui Minha vida tá na maior virada Nós éramos casal fora da lei Até a lei prender você daqui E perante o júri eu me frustrei Sem querer deixei você partir Hey Sei te deixar Mas não sei Me expressar O vento nevo ver o tudo passa Tudo é um jogo Pra nós eles dizem game over Você me faz de refém Errada quem é final Em frente vamos além Eu tenho 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 Fotos e retrato espalhado na estante E tudo que eu queria é ter você aqui Só nós Só nós Só nós